Esse é o canto do miobolus castaneucafila, conhecido no Brasil como mariquita de cabeça parda ou tepuídeo adistar. A mariquita de cabeça parda é uma espécie nativa da Venezuela, Guiana e no norte do Brasil. Pode ser encontrada nos estados do Amazonas e Roraima. Ela possui 3 centímetros de comprimento. Sua dieta alimentar também é a base de insetos. A baratina do Amazonas eepos. A barata de cabeça em dilemma A barata de cabeça A barata de cabeça Se inscreva no canal.